Pedem-nos para determinar S. E temos S² menos 2S menos 35 é igual a zero. Se for a primeira vez em que vem uma equação quadrática, poderão sentir-se tentados a determinar S através dos meios algébricos tradicionais. Mas a melhor forma de resolver isto, particularmente quando sabemos que é igual a zero, é de compor o lado esquerdo e depois ter em conta que os binómios que resultarem dessa decomposição terão de dar zero. Vamos fazer isso. Como podemos decompor isto? Já vimos diversas formas. Vou mostrar-vos a forma mais comum que temos usado, por agrupamento. Mas há um pequeno atalho quando o coeficiente aqui é 1. Quando compomos por agrupamento, pensamos em dois números cuja soma A mais B seja igual a menos 2 e cujo produto seja igual a menos 35. A vezes B é igual a menos 35. Como o produto é um número negativo, um dos números tem de ser positivo e o outro negativo. Então pensemos em divisores cuja diferença é igual a 2. Temos 5 e menos 7, acho que dá. 5 mais menos 7 é menos 2. Para decompor por agrupamento, dividimos o termo intermédio em... Vou escrever assim. Temos S ao quadrado e depois este termo. Vou fazê-lo a cor de rosa. Este termo intermédio pode ser reescrito assim. Mais 5S menos 7S. Depois temos menos 35. E claro, tudo isso é igual a zero. Chamamos-lhe de composição por agrupamento porque agrupamos os termos. Podemos agrupar os primeiros dois termos que têm um divisor comum, S, e vamos pô-lo em evidência. Temos S vezes S mais 5, que é o mesmo que S ao quadrado mais 5S. Nos dois termos seguintes, temos menos 7 como divisor comum. Portanto, vamos pôr o menos 7 em evidência. Temos menos 7 vezes S mais 5. E como é evidente, tudo isso é igual a zero. Agora, temos dois termos com o divisor S mais 5. Ambos partilham o divisor S mais 5. Portanto, podemos pô-lo em evidência. Vamos fazer isso. Temos S mais 5 vezes S vezes S, S vezes S mais 5. Dá este termo. Depois subtraímos 7 menos 7. O que fiz foi inverter a distribuição de S mais 5. E isto vai ser igual a zero. Agora que decomposemos a expressão, só temos de pensar no que acontece quando calculamos o produto de dois números. S mais 5 é um número. S menos 7 é outro. E afirmamos que o produto destes dois números é zero. Se vos dissesse que tínhamos dois números, se vos dissesse que tínhamos os números A vezes B, e que o produto é igual a zero, o que sabemos acerca de A ou B? Ou mesmo em relação a ambos? Pelo menos um deles tem de ser igual a zero. O facto deste número vezes aquele de dar zero diz-nos que S mais 5 é igual a zero ou S menos 7 é igual a zero. Ou, vou usar o verde, S menos 7 é igual a zero. Temos estas duas equações. Então, vamos lá ver como podemos resolver isto. Podemos subtrair 5 a ambos os lados desta equação. No lado esquerdo ficamos com S é igual a menos 5. Esta é uma solução da equação. Ou então adicionamos 7 a ambos os lados desta equação e, nesse caso, ficamos com S é igual a 7. Se S for igual a menos 5 ou S for igual a 7, em ambos os casos, a equação é satisfeita. Podemos até verificar isto. Se S for igual a menos 5, temos 25 mais 10, que é 35. menos 35 é, de facto, igual a zero. Se S for 7, 49 menos 14 menos 35 é igual a zero. Então, determinamos S. Porém, como vos disse, há uma forma mais fácil de o fazer. Quando temos algo deste género, em que 1 é o coeficiente do termo de maior grau, não precisamos de fazer esta decomposição em dois passos. Vou mostrar-vos um exemplo. Se tivermos X mais A vezes X mais B, isso é igual a quê? X vezes X é X ao quadrado. X vezes B é BX. A vezes X é AX. E A vezes B é AB, mais AB. Ficamos com X ao quadrado mais, podemos adicionar estes dois, mais A mais B, X, mais AB. É esse o padrão que temos aqui. 1 é o coeficiente do termo de maior grau, aqui, tal como aqui. Mal consigamos determinar os dois números cuja soma dá menos 2, A mais B, e cujo produto é menos 35. Podemos decompor a expressão reescrevendo-a como o produto destes dois termos. Fica o produto dos binómios, em que estes números serão A e B. Já vimos que estes números são 5 e menos 7. 5 mais menos 7 é menos 2. 5 vezes menos 7 é menos 35. Então, podíamos decompor logo para... Este é o caso da variável S. Portanto, podíamos ter decomposto para S mais 5 vezes S menos 7. Podíamos ter feito logo isto e obteríamos este resultado. E, como é evidente, tudo isto é igual a zero. Isto que vos mostrei é um atalho, mas a decomposição por agrupamento também é uma forma totalmente correta. E, como é o caso da variável S.